O que é nascido de Deus? E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé, que é uma escolha, a fé não é uma coisa sobrenatural que você não tem e de repente você, fé, agora vai, fé não é choque de 220 que você toma numa tomada não, fé é uma escolha que você faz, é uma decisão que você faz, e você toma. E você toma. E você toma. E você toma.